Hello bebês! Como vocês estão, galerinha do YouTube? Tudo bem? Eu estou aqui tentando me recuperar, assim, já estou aí uns 75% Corona não venceu dessa vez, dessa vez a gente venceu contra o Corona E eu vim mostrar pra vocês, galerinha, que mesmo estando ruim ontem Assim, sem ânimo, corpo ruim, a gente conseguimos arrumar o quarto Montamos o guarda-roupa Olha aí como que ele ficou As portas ficou assim, porque, como eu falei, ele já é usado, né? Então, ele não é regulado, não está regulado a tal das portas, aí não fica fechado Mas olha como é que ficou Ainda tem umas coisas pra me arrumar ali, gente, é porque, infelizmente, ficou aqui, ó Aqui era aquela prateleira, vocês lembram que tinha uma prateleira aqui? Onde eu colocava as roupas dos meninos? Aí ficou a cama do Luan, ele colocou o Hulk dele ali, dizendo ele que era pra enfeitar Aí a beliche, que era aqui, saiu daqui e foi pra lá, né? A cama da Dudinha, do Cauã, que eu tenho que arrumar Aí colocamos o espelho lá E ficou assim Como é bom, né, gente? A gente vê um quarto organizado, vê tudo arrumadinho, vê tudo nos seus devidos lugares, vê tudo Ficou assim E, galerinha, lembrando vocês, lembrando não, né? Avisando vocês que estamos fazendo um ano de canal Um ano que vocês estão aqui me aturando Tem um ano, galerinha Que vocês acompanham a minha loucura Até que, assim, não foi tanta loucura Porque tem um ano de canal Mas lembrando que eu fiquei uns cinco meses, mais ou menos Sem postar nada aqui no canal pra vocês, né? Montei o canal Coloquei vídeos aí Saí colocando vários vídeos Do nada eu sumi E nesse sumiço eu fiquei cinco meses sumida Até que eu reapareci Renasci das cinzas Voltei a colocar conteúdo no canal Voltei a postar todo dia pra vocês E estamos aí completando um ano Já passamos de 600 mil impressões no canal Já passamos de 100 mil visualizações no canal Já passamos das 200 horas assistidas no canal Galerinha, pra monetizar o canal Tem que ser quatro horas de canal, né? Eu tenho um ano de canal Mas não tenho as quatro mil horas Falta duas mil horas de canal aí Pra monetizar Ai Eu ainda tô sem A, gente Falta aí esse tempo pra monetizar Mas eu sei que a gente vamos monetizar Eu quero agradecer vocês pelo carinho Pelo companheirismo Por vocês estarem sempre aqui comigo Por nunca estar sozinha Que eu tô sozinha Eu gravo ou sei que eu não tô sozinha mais Porque vocês estão aqui comigo Um beijo pra vocês Não tô conseguindo falar muito Já tô aqui bastante sem ar Bastante sem fôlego Mas ficou assim Eu espero que vocês gostem Eu espero que vocês continuem me acompanhando Não me abandonem Não me deixem sozinha no canal Galerinha Me siga lá no Instagram Um beijo pra vocês e tchau 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 Tchau